Como é que funciona lá dentro quando tem um cara, que é o Davidson, que ele consegue entrar na cabeça de alguns jogadores do outro time? Ele é um... ele é inteligente nesse sentido, é um bom jogador, né, dentro de campo, tem a bola aérea, que é um ponto forte dele e tudo. Eu acho que você tem que... você tem que também tentar provocá-lo, pra tentar tirá-lo do jogo. Eu faria isso se estivesse em campo, né, eu faria isso aos 40 anos, aos 36, talvez aos 23 eu também discutiria e brigaria, mas eu tentaria fazer exatamente com ele o que ele tenta fazer, não acho uma atitude... eu acho que é normal, ele leva o jogo do jeito dele, é um menino alegre, feliz, tem que levar o jogo da maneira como ele acha que tem que levar. E você tem que tentar também, de uma maneira ou outra, desestabilizar o jogador pra tentar com que eles fiquem com um a menos antes que a gente fique com o jogador a menos.